Calabre, meu fim, estou em Califórnia e vim aqui comer um pastelzinho Tem Coca-Cola, tem refri, me lambuzei no molho de churrasco, tu vem comer meu fim Calabre, tem espetinho, estou esperando a ligação do McDonald's e um pãozinho Mas foi aí que eu acordei, tava mais gorda que uma vaca Cabrinha de um boi sofri, eu procurei uma academia, mas não deu certo, eu quero mais Regime não dá pra aguentar, igual a Pepe eu vou ficar Eu comi minha despensa, quase toda meu bem E minha cachorra tá morta, ela eu devorei também Bolo de chocolate eu quero Salada, couve é do inferno Eu tava fazendo o regime e amor Mas não deu certo porque Minha boca não fechou, não fechou